Olá, consultores e consultoras de beleza natura, tudo bem? Eu sou o Diogo Antônio. Vou apresentar pra vocês agora a revista Minha Natura do ciclo 15 de 2020. Essa revista aqui, pessoal, ela é própria pra consultores e consultoras de beleza. Caso você seja um consumidor, a revista que você precisa ver é essa daqui, ó. É a revista Espaço Natura do ciclo 15 de 2020, que o link vai estar aqui embaixo na descrição, ou você pode clicar aqui em cima num cardzinho pra que você veja as promoções, tá? Caso você queira se tornar um consultor ou uma consultora, é só entrar em contato com a Natura através do 0800-115566. Pessoal, vamos falar aqui, minha revista, Minha Natura, nosso guia de beleza e sucesso. A gente, nessa revista aqui, vai estar próximo da data onde a gente comemora o dia do consultor e da consultora, que é dia 22 de setembro. Então, é muito legal a gente poder nos parabenizar, né? Então, pra pensar justamente nesse nosso momento. E, pra escolher esse momento especial, na nossa capa, a gente tem aqui a consultora Sulemi Coaxi. Não sei se é exatamente como você fala isso, é Coaxi, né? Não sei. Me perdoe, Sulemi. É uma consultora de beleza bronze, ela é de Sapeaçu, Bahia. Tá aqui ilustrando pra gente essa capa nesse momento tão especial pra nós, consultoras e consultores. E, nesse momento, a gente teve aqui o Todo Dia Especial para o Verão, uma fragrância de manga rosa e água de coco, que a gente vai ter as novidades aí de lançamento na linha de Todo Dia. Nessa edição a gente já mostra isso. Temos também aqui lançamento de ilumina pra cabelos oleosos. Plano de crescimento a gente tem aqui o mês de... nosso mês do consumidor, que é setembro. E também as imbatíveis específicas, que todo mundo fica de olho. Temos uma mensagem especial da nossa diretora de vendas, que é a Cida Franco. E aqui embaixo, algumas consultoras e consultores que foram destaques. Então, parabéns, consultoras e consultores, por serem destaques, estarem aqui representando milhares de nós, consultores. Parabéns, mais uma vez, pelo empenho de todos vocês. Opa! Fica aqui, revista. A revista está cada vez mais fininha, né? Então vai ser bem rápido, pessoal. Só deixando um detalhe, gravei essa revista aqui em 4K. Então, se você precisa ver qualquer detalhe dela, dê pausa no vídeo. Tem uma engrenagenzinha aqui embaixo, vai lá em configuração. Você pode mudar a configuração pra HD, pra 4K, ou seja, aumentar a qualidade do vídeo pra que você veja com melhor clareza exatamente tudo que está aqui, tá bom? Então, fiz questão de fazer isso por vocês. A gente tem um lançamento, pessoal, da nossa linha Todo Dia. Em versão especial aí, manga rosa e água de coco. Uma fragrância própria pro verão, pro momento de mais calor. Onde a gente vai trazer hidratante, body splash, sabonete, promoção com refis, etc. E também com o desodorante em creme, em versão progressiva. Ou seja, uma fragrância frutal extremamente adequada pra esse momento um pouco mais quente, tá? Essa fórmula aqui, ela é sorber. Então a gente já tá acostumado com esse tipo de hidratante, porque sabe que ele é específico pra esse momento. Que é totalmente o oposto do que a gente teve ali de tâmara e canela, né? Cereja e Avilã. A gente tem treinamento específico pra gente saber os benefícios de todo dia. Ou seja, não deixem de se preparar pra atender a necessidade do seu consumidor. E aqui tem as dicas de venda, né? De 1 a 5. Ofereça a linha todo dia, com uma fragrância com cuidado completo. Os produtos são opção pra presente. Realmente, são ótimos pra ser presenteados. Preparar seu estoque. Ou seja, aquele cliente de última hora que sempre precisa de alguma coisa. As amostras, a gente tem a opção de comprar as amostras desses produtos. O cliente vai querer conhecer a fragrância. E também temos imbatíveis. Vamos ler o que que é? Eu ainda não vi imbatível dessa revista, não, gente. Novo sistema de tratamento pra cabelo oleoso. A gente tem aqui a apresentação do shampoo e do condicionador pra fazer esse tratamento de cabelos oleosos. Que consegue reduzir em até 60% a oleosidade. E o bom é que a gente tem amostra, gente. Então, temos amostra aqui pra poder oferecer pro nosso cliente nesse ciclo. O consumidor vai comprar o shampoo e o condicionador com 30% de desconto. Pode fazer o combo levando os dois com 35%. Ou seja, grande oportunidade aí pra gente. Aproveite o mês do cliente. Fique por dentro da oportunidade exclusiva na internet. E compartilhe com os seus clientes. Então, são três formas de potencializar as vendas no mês de setembro. A gente tem o app, a consultoria com material do Minha Divulgação. A gente tem aqui a venda assistida, que a gente tem o auxílio aí da Nath pra poder fazer uma venda pro nosso cliente. E o nosso grupo no Facebook, que é o Consultorias de Beleza Natura Oficial. Onde a gente tem ali dicas pra fazer divulgação. E o nosso plano de crescimento tá aqui, né, gente? Apresentando aqui a nossa lucratividade. Seja no presencial, seja através da internet. Chegou o momento de falar das imbatíveis. Vamos lá. Primeira imbatível, pessoal, ela tá no Essencial Wood, tá? Se você for semente ou bronze, fica limitado a duas unidades pra que você tenha o seu desconto. Se você for prata, ouro ou diamante, você consegue o desconto aí a partir da segunda unidade. Então, fiquem de olho. Prata, ouro ou diamante é limitado a partir da segunda unidade com desconto. Semente e bronze, as duas primeiras unidades promocionadas. E a gente tem aqui, ó, promoção em todo dia. Compre seis caixas do sabonete e pague cinco. Então, muito bom a gente poder ficar de olho nessa promoção, tá, gente? Vai comprar seis, vai ter desconto, vai pagar cinco. Vai estar limitado a duas vezes essa promoção ser aplicada durante o ciclo. Nosso Homem Essência tá promocionado pro nosso consumidor e também pra gente. Limitado a duas unidades para todos os níveis. A gente tem esses descontos saindo nesses valores aí apresentados acima. E o Kayak Aero, a promoção tá apresentada igual a forma do Woody, tá? É, semente e bronze conseguem ter desconto nas duas primeiras unidades. Prata, ouro e diamante é um desconto ilimitado. Porém, tem que comprar no mínimo duas unidades. E a última imbatível tá aqui, ó. Tem que dar uma olhada. Tem uma oportunidade exclusiva deste lançamento pra você. Mas você vai ter que entrar no seu aplicativo no período do ciclo pra saber exatamente o que a Natura ofertou pra você. Porque essas imbatíveis, gente, elas são diferenciadas dependendo do seu perfil. Não é dependendo do nível, não, tá? É do seu perfil de compras. Isso pode ficar diferenciado pra você. Aqui, a gente tem uma proteção pra você e também pra seus clientes. Eu pensei que fosse só pra nós, gente. Mas já tá aqui. Na verdade, proteção pra nós e clientes que se a gente utilizar, o cliente tá protegido, né? Agora a Natura tem uma máscara facial pra que você possa sair de casa com segurança. O que ela diz aqui? Elas devem ser usadas toda vez que você vai atender um cliente ou realizar uma entrega. Além disso, lave as suas mãos, use álcool gel e siga as recomendações de segurança da sua localidade. Atenção! As máscaras não são profissionais e não devem ser usadas por pessoas com Covid ou que convivem com as pessoas contaminadas. Isso aqui é uma máscara de proteção pra nosso momento de atividade. Vai fazer uma entrega, vai encontrar um cliente, nós vamos utilizar a máscara, tá? Não é pra venda pra eles. A gente vai se cuidar e cuidar do cliente porque a gente vai estar utilizando nessa hora. Vêm duas máscaras na embalagem, tá? Cada embalagem contém duas unidades e ela é feita com dupla camada de tricoline. É isso aí. Disponível apenas na cor branca. Vale um ponto e essa máscara custa R$5,50. Então as duas unidades sairão por R$5,50 e cada consumidor vai poder comprar apenas dois kits por ciclo, tá bom? Vamos lá. Lembrando, amostras de Lúmina pra cabelo oleoso e amostra aqui que a gente tem também de todo dia. Só pra gente ter uma ideia, Lúmina custa R$2,00, terá um ponto e o código é R$19,902. Todo dia vai vir com três unidades, o código é R$9,003 e tem um ponto também e custa apenas R$1,30. Só pra gente ficar de olho, tem novidade aí no próximo ciclo. Então pra gente se preparar que vai chegar finalmente o caiaque oceano com pré-lançamento, tá? E o Crisca Delírio, que eu já tô com ele aqui na mão. Depois, assim que a revista do 16 estiver na mão, eu mostro pra vocês. Mas serão esses lançamentos que teremos aí para o ciclo que vem. caiaque oceano e Crisca Delírio como pré-lançamento. Além disso, gente, a gente deve ficar aqui de olho porque vai ter flores flutuantes, caiaque aéreo feminino, luna intenso feminino e naturão amendom com as amostras sendo apresentadas, ou seja, teremos aí promoções à frente. Só lembrar da gente de ficar de olho no material de apoio, tá? Porque a gente tá aqui, a cada 80 pontos ganha um vale-pontos pra pegar material de apoio que hoje a gente tem aí amostras, revistas e sacolas. Tá rolando uma pesquisa aí, não sei se logo, logo a gente vai ter alguma novidade. E aqui, gente, o último ciclo de vendas, o pessoal tá falando, entre no aplicativo, no menu, produto do ciclo e depois último ciclo. Então no site a gente também pode clicar lá no ciclo e depois vem informações. Nossas formas de pagamento estão sendo apresentadas aqui. Fique de olho a respeito do seu nível e o tipo de pagamento que vai ser apresentado e as condições pra verificar se vai estar com juros ou sem juros. Então fiquem atentos sempre a isso, tá, pessoal? Foi isso. Essa nossa revista aqui, ela é mais fininha. Só mais uma vez lembrando que dia 22 de setembro é o dia da consultora e do consultor de beleza natura. Um momento especial pra nós. Então, gente, esse é o momento pra gente pensar, trabalhar e a gente dar valor à nossa atividade. Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Se você já segue o canal, veja se a notificação tá ali. Se você ainda não segue, é só seguir o canal, colocar ali o sininho com as notificações pra você sempre ser avisado de qualquer novidade, tá ok? É isso, meus amigos. Qualquer coisa, deixe informações aqui que a gente conversa logo mais. Um grande abraço e a gente se vê na oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.